Imagina você tá dormindo e sonhar com um espírito lhe dizendo a localização exata de um pote de ouro. E por coincidência é embaixo da cozinha da sua casa. O que você faria? Um idoso de 71 anos de Ipatinga, Minas Gerais, teve esse sonho e começou a cavar um buraco que chegou a 40 metros de profundidade. O equivalente a um prédio de 13 andares em busca desse ouro. Foi mais de um ano de escavação e milhares de reais investidos nessa busca. Ele chegou a vender algumas casas que tinha de aluguel pra investir nisso. Recentemente a escavação havia esbarrado em uma enorme pedra. Um vizinho chegou a relatar que o idoso estava cogitando usar dinamite pra explodir a pedra, já que acreditava que o ouro estava em um espaço vazio localizado embaixo da pedra. Como ele sabia disso? Ninguém sabe. Mas não deu tempo de descobrir isso. Quando ele ia saindo do buraco, ele infelizmente escorregou e caiu dentro do buraco, tendo uma série de lesões e vindo a óbito logo em seguida. Imagina você ter uma revelação de riqueza por meio de um sonho e isso te leva à morte. Cara, isso é bizarro demais. Eu, hein? Melhor não sonhar com riqueza.